Oi gente, eu aqui no canal de novo da cozinha do Prato Feito e Companhia com mais uma receitinha deliciosa. O que é que você vai aprender hoje? Vou fazer um rolinho primavera de legumes, bem básico, mas abrasileirado, porque eu não vou fazer a massa e nem comprei a massa de Harumaki. Eu vou usar a massa filo, que é extremamente fina. Vai ficar uma delícia, vem comigo e aprende. Então vamos lá, para o nosso recheio. Vamos ligar o fogo. O que eu coloquei aqui? Meio dente de alho e uma colher de chá de óleo, mas não é óleo comum, vou mostrar para vocês. É óleo de gergelim torrado, que dá um sabor maravilhoso. A gente não precisa ficar refogando isso aqui, ele vai cozinhar tudo. Então só vamos deixar a frigideira aquecer bem. O que mais você vai usar? Um quarto de um repolho, você vai usar meia cenoura, meia cebola. Isso é o recheio. E para tempero, cebolete, gengibre, que não pode faltar, meia colher de chá de shoyu, portanto eu não vou usar sal. E eu vou usar uma pitada, ó, para vocês verem, é uma pitada mesmo de rondache. Isso aqui, gente, dá um sabor maravilhoso, um toque oriental na sua comida, pode ter certeza. Então ali, ó, você joga o repolho, tudo junto, tá? A cebola. Esse refogado você pode comer até ele puro, não precisa nem usar de recheio se não quiser. Aqui fica muito bom. E agora aqui, ó, vamos misturar, deixei isso aqui bem mexidinho. Quando ele estiver dando uma murchadinha, a gente entra com o nosso shoyu. Eu já vou colocar aqui no meio, ó, a nossa gengibre, para ir já misturando os sabores. Tem uma colher de chá. E vou colocar o nosso pozinho também de rondache. Vai mexendo. Ele vai dando uma murchadinha. Você pode colocar shimeji, se quiser. Se quiser, você pode fazer um recheio também com carne. Pode ser de carne de porco, fica muito bom. Você pegar um pernil, porque ele está bem pequenininho, e vai refogando aqui, dando aquela fritadinha. Fica muito gostoso. Mas esse aqui não é. Esse aqui só vai legumes. Então vamos esperar aqui uns dois minutinhos, deixar ele dar uma murchadinha e nós voltamos. Note que já deu uma diminuída. Eu vou temperar com pimenta do reino moída na hora. Poderia ser a branca, mas eu não tenho hoje. Então vou pôr a fresquinha aqui. É um mix de pimenta. Tem branca, vermelha e preta junto, tá? Então, ó. Tem que ser a gosto, tá bom? Mais pimenta, quanto mais melhor. Eu para o meu paladar. Agora, ó. Nós vamos colocar o nosso shoyu. E a cebolinha. Ó, tá subindo um cheiro aqui, maravilhoso. E ó, vamos dar uma abaixadinha no fogo agora. E isso aqui vai misturar os sabores. Do hondashi, do shoyu. Isso aqui tem que ficar um refogado sequinho. Não pode ter caldinho. E nós só vamos usá-lo frio. Porque a massa é muito fina. Então, se você colocar quente o recheio, ela pode rasgar. Tá bom? Então a gente vai deixar isso aqui, ó. Mais uns dois minutinhos. Olha que bonito que tá. Tá vendo? E ó, note. Ficou bem sequinho, meu. Tá vendo? Não tem caldo. Se o seu ficar com caldinho, você coloca numa peneira pra escorrer. Vamos aguardar uns dois minutinhos e continuamos. Mais dois minutinhos, tá vendo? Ó, super sequinho. Vamos desligar. Deixar isso esfriando. Tá? Ó. Pode até tirar da panela se você estiver com pressa. E o que que você vai separar? A massa filo ou a massa que você compra de fazer o rolinho primavera. E... Se for usar a massa filo como eu, você vai precisar de manteiga derretida pra colar a massa. Já no caso de você usar a massa própria, que você compra pronto, aí você vai fazer aquela colinha, que é uma mistura de farinha de trigo com água, pra colar e ela não abrir. Eu vou fazer não na versão frita. Eu vou fazer na versão assada, que é na air fryer. Ok? Então, vamos lá. Nosso recheio já está frio, manteiga derretida e a air fryer aquecendo. Então, você vai pegar a massa, a massa filo assim, ó, dupla, tá? Porque ela é extremamente fina. E nós vamos colocar o nosso recheio. Não pode ser uma coisa muito grande, tá? Ficar feio, até desproporcional. Então, nós vamos fazer assim. Aí, você vai pegar a sua massa, vai dobrar. Dá uma apertadinha aqui. Dobra mais uma vez, tá? E o que a gente vai fazer? É passar um pouquinho de manteiga aqui pra grudar, tá? Então, a gente dobra aqui, dobra aqui. Gente, essa massa é extremamente fina. E aí, a gente passa manteiga aqui novamente, aqui. Vai muita manteiga nesse tipo de massa. Mas, se você fizer frito também, ele vai encharcar, né? Porque sempre chupa um pouco de óleo. Então, ó. Vira. Vira. E vira. Ó. Você fez o seu pacotinho. Você passa a manteiga. E coloca na forminha da air fryer. Eu vou colocar 180 graus por aproximadamente 15 minutos. Eu vou terminar de enrolar e volto com vocês pra ver o resultado. Diferente. Eu vou cortar a massa aproximadamente no meio. Ela dupla. Tá vendo? Vou reservar ali. Vou colocar o recheio aqui. Assim, ó. De canto. Você sabia que você pode fazer isso aqui também de queijo, né? Fica muito bom. De mussarela. Ó. Colocou o recheio, dobra. Marca aqui do ladinho. Vem. E vem. Tá vendo? Sempre a manteiga. Esse aqui, ele fica menorzinho, tá? Ó. Manteiga. Que é importantíssima. Dobrinha ali. Dobra. Dobra. E dobra. E... A manteiga. Ele fica, inclusive, mais parecido ainda com o rolinho primavera. Tá vendo? E menorzinho. Ó. Aqui um rolão. Aqui um rolinho. Tá bom? Então, vamos passar. Olha que lindos que ficaram nossos rolinhos. Ó. Vamos olhando. Olha a crocância. Nada encharcado. Como que você serve? Com geleia de pimenta ou com shoyu. O meu, inclusive, é light. Queria agradecer muito vocês que ficaram comigo até agora. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, compartilha meus vídeos. E até o próximo. E até o próximo. Achei.